E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é mais um vídeo extra de dezembro Muito conteúdo sobrou esse ano e eu vou tentar pegar esse conteúdo, editar, formatar e soltar tudo agora nessa reta final do ano em dezembro Pra que eu entre o ano novo sem ficar com material nenhum sobrando no HD Então vai ter muito gameplay digital, jogado no Board Game Arena, no Tabotopia, no TTS Nessas ferramentas que nos ajudaram a continuar jogando o jogo de tabuleiro nesse momento atual que o mundo tá passando E eu queria lembrar pra você que no final do ano todos os apoiadores do Aftermath no PicPay vão participar da Mega da Virada Um cupom de 700 reais pra você comprar o jogo que você quiser Mas pra isso você tem que virar nosso apoiador no PicPay É só ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos Que assim que eu receber a mensagem já te coloco no grupo do WhatsApp E você já tá participando do sorteio da Mega da Virada e dos jogos que a gente sorteia mensalmente E também tem uma outra forma de você ajudar a nossa criação de conteúdo Nós estamos fazendo lives quase que diárias, né? Depende da santa internet Lá na plataforma roxinha, naquela que só tem live E se você tiver o seu Amazon Prime, você pode linkar ele nessa plataforma E gratuitamente ajudar a gente financeiramente Porque parte do seu Prime vem pra gente Então se você ainda não viu as lives do Aftermath Que acontecem sempre que possível Lá na plataforma roxinha, procura por AftermathBG Já clica no coraçãozinho pra seguir a gente E se tiver o Prime, escorrega a inscrição Que ajuda a gente absurdamente E que no final do ano também vai ter um cupom de 700 reais Ou seja, você pode participar de dois sorteios De dois cupons de 700 reais sendo apoiador do PicPay E lá na plataforma roxinha Ou seja, só sucesso Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Curte e compartilha pra ajudar a divulgação Beijo, forte abraço E você sai de casa Bota a máscara Até mais Sete Contem aí, ó Sete Eu tenho sete Agora tem sete Então, pega duas, passa Pega duas, passa Agora tá certo Ah, eu tenho que pegar duas cartas Não é uma É, porra Porra, caraca aí Caralho, Edu E caiu o cu da bunda, né Aí quebra firme Ó, calma aí Calma aí que eu tenho que pegar essas duas aqui E botar de volta lá Que eram as minhas que estavam aqui em cima da mesa Ah, beleza Não ia dar merda de novo Baralhou? Baralhei Ó, passo pra tu, Nunes É, aí seleciona duas pra você Baixa as duas pra você Já selecionei Tá aqui, ó As duas minhas estão aqui Tá Vou jogar aqui as minhas duas E agora Passa as cinco pro adversário Agora eu vou passar Cinco Você vai passar cinco pro Edu Eu passei cinco pra você E você passa cinco pro Edu Essas são as minhas, né Edu? Toma mais uma aí, Edu Você acumula os peixes de uma rodada pra outra? Acumula Tá bom Agora cada um passa três pro adversário Passa três, né? Isso aí Essas três tu passou não Essas são as minhas São as minhas Ah Passa as três pro Nunes Tô passando as três pra você aqui Agora cada um pega duas E a terceira E a terceira, né E a última Vai pro adversário Próxima É Olha aí Aí passa um pro Pro outro cara, né? A última que sobrasse Você passa pro outro cara Aí agora tu pode fazer a tua mão Com as sete que te sobraram Agora A primeira coisa que a gente vai fazer É verificar Porra Deu alguma merda aqui Eu tenho seis cartas aqui, porra Ah, não é possível Aqui, ó Tá caindo aqui no chão Aqui, ó Ah, cadê? Cadê? Ah, caiu aqui, ó Eita Agora sim Aí depois toma um bloco aí Eu não sei porquê É A primeira coisa a se fazer É É baixar as lições Todo mundo que tiver lição Se for pública Joga numa área aqui Que a gente convencionar Pode ser, sei lá Aqui em cima Beleza Ou aqui Se for Lição normal Eu deixo separadinho No meu tabuleiro, né É, vai ficar virada Escondida Não, a gente não vai jogar A gente não Que fase que a gente jogue Uns gatos Na próxima No Rescue Cats Ah, então tá Rescue Cats Garot Wilson Tá, eu tenho uma pública aqui, ó Então Bota aí pra galera Que é Pick a Color E todos os jogadores Ganham três pontos Pra Lonely Cats Of The Chosen Color Do Airboat Só que ninguém tem gato nenhum Não vai acontecer nada Eu pensei que isso aconteceu Não, não, não Isso é no final do jogo Final do jogo Ah, isso fica pro final do jogo? É final do jogo Tanto as públicas Quanto as privadas Entendeu? Então no final do jogo Você vai escolher Enfim, a gente Aí tem que ver Quem que escolhe Que eu não entendi Ah, você escolhe agora Você escolhe Um marcadorzinho E coloca aqui E aí no final do jogo É, enfim Três pontos Pra um gato Que tiver Sozinho Daquele gato sozinho É, daquela coisa Que você tem Daquele bot Ou seja Só pode ter um dele Eu não sei se é um Lonely É um dele Ou um sozinho Sem ser família Eu vou verificar isso Entendi Entendeu Ver o que que significa O termo lonely, né Lonely É, sozinho, né Não, sozinho é Mas então Sim, mas o que que significa No jogo Mas é só Um gato daquela cor No barco inteiro Ou se é São gatos Soltos de uma família Entendeu? Entendi, entendi Sem nenhum gato A de ser sem Beleza Vou procurar aqui Ele deve ter um clarification Das cartas lá atrás Tá Mas a gente já não tinha que pagar Por essa carta Que a gente ficou A gente não tem que pagar O peixe Não, então A gente tinha Não, é na verdade Perdão, cara Eu pulei de novo a parada A gente não pode pular isso Antes de baixar É antes de baixar Beleza Isso Antes de baixar A gente escolhe as cartas Que ficam Tá, essa carta Eu vou baixar ela Já vou pagar um por ela Agora eu vou escolher Qual que eu vou ficar Cara, deixa eu só Dar um confere aqui Numa parada Rapidinho Só pra gente não jogar errado Mesmo Eu vou só conferir Se eu tô fazendo isso certo Uhum Overview Explore Aí beleza A gente faz o draft Cada jogador Vai pegar sete cartas Você pode combinar Qualquer Manter Qualquer combinação É, aí você vai escolher O que você vai manter E aí você paga É isso mesmo É isso mesmo E o custo tá no canto superior Direito Esquerda Tem sim Ó, tem um Três Quatro Cinco Seis Quatro Cinco Seis Cinco Dez Onze Doze Eu vou pagar Dozão logo Eu vou pagar um onze Porque eu não tô sabendo Jogar legal Mas vamos lá Pagar um onze Tá Eu vou Tu pode ficar Com quantas cartas Tu quiser na mão Quantas Eu vou descartar Só essa daqui Vou pagar um onze Eu vou descartar Duas aqui Descarta geral aqui Eu pago pelas que eu ficar Isso Uma Dois E aí eu vou pegar o troco aqui Então aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Toda rodada Cronos Tem esse draftzinho Vai ser esse perrenguezinho Que a gente tá passando aí Caralho Mané Essa porra tá zoada Cadê meu dinheiro Cadê meu dinheiro Ah, pô Começou Mané Aí É sério Cadê meu dinheiro Então A gente vai Selecionar As cartas Não é As cartas Não pode jogar qualquer Uma na tua mão não Não, as verdes As verdes Ah, tá bom Beleza Verdes ou roxas Se fizer sentido a roxa Mas normalmente nessa fase São as verdes Ah, mas tem carta roxa Que é anytime, né Não, todas são anytime A carta roxa é anytime É o que eu tô falando Nessa fase As cartas roxas Você joga A qualquer momento Mas nessa fase Você vai jogar as cartas verdes Que são pra Beleza Resgatar os gatos E aí Agora a gente começa O draft Propriamente O draft não A buscar As compras Exatamente Aí é na nova ordem Sim, isso Agora a gente Deixa eu ver a oferta aqui Ah, gente Eu não vi uma coisa aqui Saiu esse tesouro Tesouro raro Aqui, tá vendo? Aqui também tem tesouro Exato E aqui tem dois Então a gente tem que comprar Gatos novos Vamos agrupar eles todos ali Ah, então Isso que eu tinha perguntado Se tem que comprar gato novo Eles agrupam aqui E a gente completa Tu tirou junto aqui Tu tirou o meu gato Não, são dois Ah, foi mal Ó, outro tesouro Porra, agora Na hora do exemplo Não aparecia um É, né? Né? Lembra? Caramba Tava tudo junto Beleza Vamos ver aqui O que eu vou comprar Ó, eu vou comprar esse cara aqui Por trêsão E aí o próximo já pode ir Que é Fabrício Tá Eu vou só Eu vou comprar Ó, só pra vocês verem aqui Ó, eu coloquei o gato aqui Tá E cobri Ele é amarelo Cobri o amarelo É Eu tenho o direito de comprar um Um tesouro Um tesourinho desse aqui Ok É comprar e pegar, né? Tu não paga É, pegar Não, não paga nada não Pegar Beleza Tá Eu vou pegar Eu vou pagar três também Dois Três Pegando esse gato aqui E ó, tô botando aquele aqui Ó Tá Ele vai cobrir um amarelo Não é isso? Ele não é amarelo? Vai cobrir um amarelo Isso, é o amarelo Aí você pega um Um Tesouro Um tesouro Um tesouro comum Eita, cara Eu paguei cinco É um tesouro qualquer Rapidinho Rapidinho, Edu Fabrício Só gasta o seu O seu O teu cesto Isso É, porque eu tenho mais um cesto aqui embaixo É, mas esse é meio cesto Não, esse é meio cesto Eita, cara Que esse era meio Eu peguei errado É É É Eu também confundi Eu só vi depois que eu baixei Tá Aí eu posso pegar um tesouro, não é isso? Qual que é? Pode Um dos quatro ali em cima Daqueles ali, ó Não os raros Os raros você só pega com carta Que pega tesouro raro Beleza Eu vou pegar isso aqui Já foi, Edu? Não, eu paguei três aqui Vou pegar esse gato verde aqui Tá Vou botar ele aqui em cima Vou botar aqui Vou pegar esse gato aqui Ahn Vou botar ele aqui, ó Ó, pra encaixar Encaixar certinho Meio brabo É Aí eu descarto o sexto aqui Isso, isso Eu já descartei o outro sexto Tem que pagar três É Eu tenho seis aqui Como o Fabrício não joga mais, né Fabrício? Tô de volta É minha vez? Não, né? Eu já joguei, né? Ah, gente Não, na verdade não Agora não vai pra qual fase? O que eu ia te falar Só pra você pegar essa carta E voltar pra mão Porque não tem porque você gastar ela, sacou? Ah, claro Ela não vai funcionar Tá certo, tá certo É, então Finge que você não jogou Não, mas aí eu perco a ordem Eu vou ficar atrás do Eduardo, né? Pra escolher na próxima Eu ficar atrás do Eduardo Não, não Deixa eu gastar Deixa eu gastar Fiz merda, fiz merda Tá bom Beleza? Agora, qual é a fase agora? Não, tem que descartar ela Vou descartar a minha também É, descarta tu então Bom, a gente terminou isso agora E aí é a fase de encontrar os tesouros raros, né? Se você puder fazê-lo, né? Beleza E aí você Eu tenho essa carta Eu vou jogar ela Que eu posso pegar qualquer dois tesouros pequenos Ou pagar um peixe pra pegar qualquer Pegar outras palhas maiores É, é, exatamente Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou gastar também Antes Eu vou jogar essa daqui Que é o Mine Time Que ela me dá um peixe pra cada lição que eu tiver na minha frente Eu vou ganhar justamente um peixe que eu preciso pra pagar isso aqui Show Mas aí é a lição sua, né? Lesson sua, né? É, então tem uma aqui Pode ser comunitária Ah, beleza, beleza Não, minha, na minha frente In front of you Beleza, beleza Tá? E aí Eu vou pegar duas quaisquer Cara, eu tive que dar moral aqui Porque a minha tia tá precisando de um computador, né? Aham Aí, porra A coroa tá desesperada Eu falei, tia, tá tranquilo Vamos ver, cara Vamos resolver isso aí Não, é engraçado Que ela é doutora em enfermagem A vida toda estudou na UFRJ Tipo assim 40 anos dentro da UFRJ A vida dela inteira Ela se aposentou ano passado Aí ela virou e falou Porra Agora eu vou estudar na PUC Tô cansado de ser maltratada Assim mesmo Ela falou que ela quer fazer uns cursos livres na PUC É, ela vai fazer uns cursos com os Playboy lá, né? Vai fumar uma corra com os Playboy, mas é assim mesmo Bom, a gente pega isso aqui e descarta Vou jogar aqui pra trás, ó Não, calma aí que não acabou No tesouro eu vou jogar ainda Não, beleza Mas eu já tô dando replay Beleza, ó No tesouro aqui eu tenho isso aqui, ó Mesmo esquema que o teu Eu vou pagar um peixe Pra poder pegar dois Quaisquer Não, não, não tem Eu vou pegar este aqui O tesouro é só se for o gato da cor, não é isso? Isso Quando você sobrescreve o Sobrescreve ou sobrepõe o O gato da cor Da mesma cor Beleza Tá, vou botar esse aqui Eu vou pegar esse grandão aqui Esse aqui é com três, né? Esse aqui é com três Isso Eita, caralho Tem que ser adjacente, tá? Ih, então eu roubei aqui em cima, né? Não podia ter botado aqui em cima Onde que você botou? Aqui, ó Não podia botar aqui, né? Não, não Tem que tudo ser adjacente Tá, então eu roubei Então deixa eu fazer o seguinte Vou fazer isso aqui, ó Caralho, mano Por que que não tá deixando? Ah, beleza Esses três entram aqui Caralho, esse encaixinho Tá pico, hein? Beleza Aqui E esse aqui Entra aqui Beleza Beleza O rato tira a ponta, né? Vou botar essa porra aqui Sim Vai Peraí que não é pistou, não Ah, agora vai embaixo Aí Beleza Vai Desvira o bagulho aqui teu Beleza Ah, não Ela acabou também, não Não, ainda tem mais coisa Calma aí Eu tenho Pegar um gato Boladão aí Ah, o Ih, mas esse gato não tem aí Aí fudeu Não, é qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer o cheque Caralho Vai escrito lá N o cheque N o cheque Lembrando que Colocou o cheque Você bota um Uma corzinha Pra dizer de quem ele é Ok Isso aqui é uma pública, Fabrício? É uma pública Isso aqui é dinheiro que você pagou? É dinheiro que eu paguei, paguei É Dinheiro que eu paguei Essa pública eu vou colocar aqui desse lado Um lado ficam os tesouros raros E o outro ficam as Beleza Beleza Eu vou pegar isso aqui Bota ele aqui E vou botar uma cor nele Porra, qual foram Os que Botar verde nele Botar verde nele Ah, tem que ver o negócio do Lonely, né? Eita, caralho Ah, é? Peraí, Fabrício Peraí Calma aí, cara Que eu tô tentando acertar tudo Calma aí, velho Ah, tá Acho que o bagulho aqui Tá me dando merda Tá tenso aí Porra, maluco O cara Mobral total Supletivo Sociedade pestalosa Vai lá Pode ir Vai Não, vai porra nenhuma Joguei a última aqui, ó Pra ganhar dois peixes Pra cada oxo no meu board Que isso Aí eu pego dois peixinhos pra mim O cara tá impossível Porra, né, maluco Ah, uma máquina Tu dá uma mão em uma espada É mais fácil Tu dá uma mão na outra Andei aqui Dia quatro Certo Vintão pra cada um Então Vou pegar vintão aqui Quinze Cinco Opa Dois Quatro Cinco Silver Não tem como eu falar ainda, cara A gente acabou a primeira rodada agora Não tem como eu falar pra você O que eu tô achando do jogo, não Porra, rapaz, tu branco Vou pagar quatorze Vou pagar quatorze Ô, Nunes Lessons Tu pode baixar quantas tu quiser Ou um rodado Não, tu baixa quantas Paguei quatorze, tá? Que aí, porra Falou dos meus onze aí Brilhou, né? Ou não me acompanha não Que eu não sou novela Então, Ramos Baixar as lições agora Né Vou baixar uma Baixei duas lições Isso Vou baixar duas aqui Alguma, Fabrício? Vou baixar agora Baixei Fabrício São público Não tinha um maple aqui de cor Aqui em cima? Não, aqui, ó Aqui do meu, ó Hã? Aqui do meu Não, porque eu mexi a carta de som pra cá E o maple não veio Você tinha definido uma cor, não tinha pra ele? Defini em verde Foi verde? É, não, porque tinha que estar em cima da carta aqui e não tá Aqui, ó Qual carta? Aqui, porra Ah, não, não, não Não, não Não foi verde, não Foi verde que eu defini? Eu acho que não foi, não Não foi, não Mas bom, define Se você quiser definir agora Eu não me lembro se foi verde, não Acho que foi vermelho, não foi? Porra, tem que chamar o VAR Define aí, cara Porra, foda-se vermelho É, só pra... Já é Beleza É... Então, todo mundo baixou as lições E agora é a hora de jogar, né? Uhum Eu vou jogar uma carta a qualquer momento Que é essa aqui, ó Pra eu comprar três cartas E vamos orar A gente já pode baixar as cartas da rodada ou não? Não, você vai selecionar as cartas que você vai usar nessa rodada Beleza, eu já selecionei Já pode botar ali na mesa? Vou botar fechado E deixa pra todo mundo ver a quantidade de cartas Que é importante Tá, botei na mesa Todo mundo baixou Cinco, Edu? Cinco Que isso, mané? Caraca, vou lá comer Vai lá Cheio de gato essa porra desse navio Vai ficar igual a prefeitura ali Cheio de gato Não sou Zona Oeste, mas sou cheio de gato Olha lá, Fabrício Fabrício Tu não pode baixar essas cartas aqui não, mané Tá bom É só verde Esqueci Tem mais verde aí pra baixar? Nossa, essa mesmo Tô jogando errado É, tem uma aqui que eu baixei de bobeira Que não der Não fazia sentido baixar Ok, então é isso aí É Porque era uma sexta Então Fabrício tem três Eu tenho cinco E o Edu tem Quatro Sete Isso Ah, eu sou o último Você era o último na outra? Não O Edu que era o último Eu que era o último Eu vou pra segundo Edu primeiro Esquecemos de comprar os gatos Os gatos, né? Peraí É, a gente se pôr Três tesouro Três Caraca Quatro Seis tesouro Seis tesouro Que isso? Caralho Brilhando Que isso, Jaqueline? Ih, outro tesouro É, Cátia Ia saiu o gato Jesus ali, ó É Não, é gato anticristo, né? Que eu tava de cabeça Ah, é Todo gato é anticristo É Caralho É o demônio Caralho, fodeu Polêmica Mas eu gosto de gato, cara Eu gosto mais de gato Do que de cachorro Então vamos, gente Edu, começa aí Vamos lá Só vai Eu vou poder no total Comprar dois gatos, né? Porque eu tenho uma cesta fechada E duas cestas abertas É isso, né? Beleza Vamos lá, vamos lá Eu vou comprar esse gato marrom aqui Não, vou comprar esse verde aqui Custa três Casta a caixinha aqui, ó Ah, essa daí conta também Conta Sou eu então, né? Ah, então conta essa Mais as da carta, né? Mais as que você baixar Entendi Então vou poder comprar três gatos É, a gente dá o direito De comprar os gatos Você tem que ter a grana pra pagar, né? Isso É, exato Vou pagar três É, vou pagar três E pegar esse aqui, ó Pode ir, Fábio Tá Eu posso comprar dois também É, você compra um de cada vez, tá? Uhum, uhum, uhum E quando tu bota gato da mesma cor junto Faz a família, não é isso? É, a partir de três Você tá considerado Que você tem uma família Beleza Pior que ele não tem um play-rate das cartas Tem umas paradas duvidosas aqui, cara Tem Agora é selecionar as cartas verdes que vão jogar Manda ver no double mesmo A criançada se amarra E é barato É o mais barato de todos Se for comprar Aqui embaixo Tem o link do Aftermath na Amazon Compra na Amazon Pelo nosso link Que tu fortalece a gente E o preço não tá muito diferente nos lugares, não Passar o caderninho, mano Passar o caderninho da Amazon Caderninho da Amazon Porra, eu tô Aí, eu tô muito miliciano É o caderninho da Amazon Vou lá ver se o cara comprou a parada mesmo que ele prometeu Vai lá, vira aí Pode virar? Que isso, não é? Cinco cartas Cinco cartas? A gente não entendeu o jogo, não Pode virar? Pode O foda é que tu tem que comprar o jogo do WoW E ainda pagar a mensalidade É foda É, isso é foda Quanto é que tá a mensalidade? Trinta prata? Do quê? Ah, do WoW Do WoW Do WoW Do WoW Eu acho que eu sou o primeiro, né? Um, dois Eu tenho cinco Eu tenho dez É, eu esqueci Eu tô escuro Eu tô escuro Eu sou o primeiro Eu sou o segundo Eu sou o segundo Eu sou o terceiro Eu sou o terceiro Eu sou o terceiro Quando eu resgato um gato Eu resgato dois Que isso Agora é a hora da verdade, irmão Porra Vou tentar fazer alguma coisinha aqui Salas não completadas Uma Quinze Duas Três Três Quatro Essa aqui é uma sala também Porra, a grandona conta como uma? A grandona conta Tá, aqui, pai Então é vinte pontos Então Então vinte Famílias Quantas temos? Uma Tem duas É, não Aí tem que Na verdade A gente tem que somar Por exemplo, aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco E aí você tem quinze pontos Mais uma, duas, três Vinte e três pontos Mais uma, duas, três Trinta e um pontos É isso? Isso Já não vai ficar negativo Trinta e um pontos Tesouros raros Você ganha três pontos cada raro que você tiver Eu tenho um só Três pontos As lições que você tiver aí Já abre pra gente aí Cara, eu esqueci de jogar a última lição Pensei que tinha mais um turno Não dei mole Então, você tem nove pontos Se você tiver exatamente cinco Gragatos Verdes Garotiei Não, tem seis Botei um cisto aqui de bobeira Então, miô Burros Miô Miô Cinco vermelho eu tenho Tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco vermelho Você tem certinho? Tem, tem Bota nove pontos aí É, mais aqui Um ponto por lição Carta de lição Na sua frente Então, tem três Mais nove Doze pontos Doze pontos De lições E lições públicas O que você faz de ponto aqui? Cara, não faz Se eu escolhi errado o bagulho Faz, pô Faz cinco pontos aqui Por esse mapa que você não preencheu Mapa descoberto Isso Aqui, ó Cinco pontos Isso E a outra aqui Você conseguiu? Não, não tem um loner Em nenhum vermelho Não vermelho, né? Então, cinco pontos De mapa Cara, ele é um macaco Cara, eu tinha que ter posto Essa parada no chão Não botei Essa Essa ali Senão eu não botei Que é de dar ponto Pra parada Tô colocando no bode Quer fazer o teu, Edu? Vamos lá Vamos lá Então, ratinhos Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Dez Onze Doze, treze, quatorze Começou benzão Salas Cinco Dez Quinze Vinte 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 e cinco Trinta Tu fechou uma sala, pô Não deu, cara Família É aquele maluquinho Entregou a prova no tempo Pô, professor Não deu É Oito Oito pontos Só tem uma família mesmo? Só tem uma família Oito Tesouros raros Três, seis Dois, dois É Lições Baixa aí Agora que é a sua chance De brilhar Ou não Vamos lá Calma aí Que é Foi Tá Dois pontos Por rato visível No seu barco Você tem quinze Quatorze Quatorze Então você fez Vinte e oito Olha aí Olha aí, Fabrício Olha aí Um ponto Para cada Dois gatos Tocando a borda Do meu bar Esse é meio difícil De contar, né Eu tenho aqui um Esse aqui toca a borda Esse aqui também, né É a parte branca É a parte branca É Dois pontos Para cada Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Não, não É o contrário É um ponto Para cada dois gatos Então é só Dividir por dois Isso Eram quantos Que tinha Agora eu perdi Um, dois É um É um Dois Três E aí não vale Três Três Isso aí Cadê Não, peraí Esse aqui conta Esse aqui toca Um Dois Esse aqui toca Três Esse aqui toca Quatro Esse aqui toca Cinco E esse aqui toca Seis Então tem seis gatos Tocando Três pontos Mais o que? Sete pontos Se eu tiver pelo menos Cinco peixes Tem Tem, né? Tem Tem peixe pra caralho Sete Ué Quinze pontos Se o Se eu deixei a sala do Da vela vazia Da vela vazia Então bem Tá vazia? Tá vazia E nove pontos Se eu tiver exatamente Cinco tesouros No meu barco Eu tenho exatamente Cinco tesouros Um, dois, três, quatro, cinco Nove Nove Porra aí Desempatou Público Eu fiz Eu fiz os dois Aqui Eu tenho um gato Vermelho Sozinho Aqui Esse aqui Tá Você ganha três pontos Super cat Isso E esse aqui Eu tenho mais dez pontos Que são dois mapas Vazios Descobertos Aqui Treze Treze pontos Treze pelos públicos Ó Brilhou Fabrício fez Vinte e oito Edu fez Sessenta e dois Que isso Aí Soube jogar legal Soube jogar legal Vamos lá Se eu ganhei ou não Eu fiz quanto Quanto É Sessenta e dois Ratos Tenho três Menos três Salas Cinco Dessa daqui Dez Dessa daqui Né É Isso Não Quinze Quinze Com essa daqui Também Caralho Famílias Aqui eu tenho Uma família de um Dois Três Quatro Seis Seis Que são Vinte Que são Mais uma De quatro Que são Onze pontos Então são Trinta e um Mais uma De três Que são Mais oito Trinta e nove Tesouros raros Dois Que são dois Então são seis pontos Lições Vamos lá Já vou numa Aqui que eu já Sete pontos Se eu tiver Exatamente Seis Lições Então São as seis Lições Que eu tenho Aqui Tá É Deixa eu só Limpar aqui Que eu tô fazendo Um esqueminha De Pra somar Mais fácil Então Sete pontos É Esse aqui Dois pontos Por cada Tesouro raro Então são Mais quatro Pontos Dez pontos Se eu tiver A família maior A maior família Eu tenho Aqui é de seis Sete pontos Se eu for o primeiro Jogador no último Turno Eu sou É isso que eu joguei Aquele monte De Maraca Como é que eu tenho Sete pontos Quatro pontos Por família De quatro Ou mais Gatos Eu tenho duas Então eu fiz oito pontos Que isso hein E nove pontos Se eu tiver Exatamente cinco Esse aqui Eu tentei conseguir No começo Mas depois O Fabrício Ia Fazer uma Fez uma de cinco Aí eu falei Ah não Eu prefiro fazer O objetivo Dos dez Aqui Que isso Nunes é o Rei de Tandera Isso aí Sei lá Vamos fazer Pô pra caralho Tandercat Totalizou Trinta e seis E as lições Públicas Eu acho que eu tenho Uma Não Nenhuma Eu não tenho Nenhuma De pergaminho Caraca E eu não tenho Nenhum Noleliquete Deixa eu atender O interfone lá O macaco Tocou aqui em casa Chegou Já fechou aqui Rapidinho É sacanagem Cara Ele não entendeu Ele não entendeu Ah agora Fez a pontuação Do macaco Porra Deixa eu mandar Pra vocês aqui O score Se o Fabrício Quiser Mostrar aí O Fabrício Fez vinte e oito Né É Vou mandar aqui Pro Fabrício No zap Fez quanto Meia três Que isso Tu ganhou por um ponto Não Tu fez quarenta e cinco Ah Porra Tu fez meia dois Naquele Tu fez meia dois De lição Mas tu perdeu ponto Pra caralho Né Ah Estou estranhando Eu falei Porra Tu me deu o ponto Não Quarenta e cinco Ok Caralho O macaco Tocou a parada Cara Tava fazendo falta Um tile placement Que fugisse um pouco Do padrão Né Do padrão Exatamente Exatamente Esse daí A gente tem Caraca Vários tile placement Onde a seleção Da peça É diferente Mas o cumprimento De objetivos São iguais E tal Esse O draft O draft O esquema de pontuação Individual E pontuação De grupo Porra Completamente Outra parada Outro patamar De 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 Três jogos Lançado É indie Porque a editora É dele Também Ele lança Por conta própria E a arte É muito boa Cara Do padrão Do padrão Do padrão Do padrão Obrigado.